Você vai ver na edição de hoje do Nazaré Notícias 40% da água tratada são desperdiçadas no Pará Uma escultura de Jesus com materiais reciclados Um aplicativo que mostra a história dos azulejos de Belém O significado da Semana Santa E a paixão de Cristo pela arte do teatro católico em Belém Hoje é quarta-feira, 23 de março E o Nazaré Notícias já está no ar Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre o desperdício de água Em 2013, o Ministério das Cidades mostrou que o Brasil desperdiça 37% de toda a água tratada Atualmente, aqui no Pará, de acordo com dados da Cozampa, esse percentual é de 48% Atitudes pequenas podem mudar essa realidade, mas todos precisam contribuir Os dados mais recentes do Ministério das Cidades mostram que é grande o desperdício de água tratada no Brasil E que a região norte é a que mais joga água fora O desperdício gera custo para as empresas que abastecem e causam danos ao meio ambiente e à população Pois falta água para muita gente Atualmente, os dados no Pará são alarmantes Dos 100% de água tratada, 48 são desperdiçados Alto, eu acredito que um dos maiores do Brasil, né? Hoje a gente tem em torno da perda que a Cozampa possui na distribuição de água de 48% Entre as principais causas desse prejuízo estão as ligações clandestinas que geram vazamentos nas redes A gente tenta divulgar o prejuízo que ele causa à empresa com essa ligação clandestina Esse é um dos maiores, mas nós temos o lava-jato, né? A gente tem o uso do desperdício doméstico Que é aquele da pessoa que quando vai escovar o dente, deixa a torneira ligadinha, né? O chuveiro, essas dicas básicas de lavar um carro utilizando balde, não uma mangueira Enfim, são dicas que no dia a dia a gente tenta passar Hoje a gente trabalha muito com o público infantil Fazendo esse trabalho de conscientização para ver se a gente alcança um êxito melhor É possível ter água tratada para consumo, como esta envasada pela Cozampa A nossa água não é vendida, é proibida a venda Mas a gente está com a água do Bolonha, a água do Tinga, que a gente chama É uma água de qualidade muito boa Hoje o governo do estado, a gente da Cozampa está vazando essa água E distribuindo em ações Várias instituições do governo já estão utilizando nos seus eventos O governo todo, nos nossos eventos a gente está utilizando essa água Mas para mantermos a água boa para consumo, para o preparo de alimentos e para higiene É preciso cuidar e atitudes simples contribuem muito Na hora que você abrir uma torneira, ter a consciência que você não pode desperdiçar Que ela é um bem infinito E que felizmente, culturalmente no nosso estado Eu acredito muito nisso que a gente tem Fomos abençoados Nós somos cercados de rios, garapés, muita chuva Isso dá impressão para as pessoas que é muita água Mas a nossa água, no caso, é tratada E o tratamento é muito caro E esse desperdício causa um dano muito grande para a empresa Após o período da Quaresma e a Semana Santa A Paróquia Jesus Ressuscitado celebra a Festa da Ressurreição de Cristo A repórter Carolina Guimarães tem mais informações A festividade de Jesus Ressuscitado Celebrada aqui na Paróquia no bairro da Marambá Inicia sempre no domingo de Páscoa E para falar sobre essa festividade Está aqui ao meu lado o Padre Maurício dos Santos Que é paroco aqui Padre, muito obrigada por conversar conosco Tem todo um significado e uma importância muito grande Dessa festividade, não é Padre? Com certeza Nós celebramos os louvores a Deus Na oitava da Páscoa Para nós a festa é dupla Pois a igreja inteira está cantando os louvores da ressurreição E a Paróquia de Jesus Ressuscitado celebra a sua festividade Pois o nosso titular é Jesus Ressuscitado Agora é uma semana de festividade O que as pessoas vão poder conferir nesse período todo? Então, a nossa festividade abrange toda a oitava da Páscoa Iniciamos no domingo, dia 27, às 18 horas Com a Eucaristia presidida por Dom Irineu Nosso Bispo Auxiliar E durante toda a oitava Teremos missas sempre às 19 horas Mas antes das celebrações A adoração eucarística às 18 horas Com a oração da liturgia das horas Às vésperas Teremos também louvor e animação Na área externa de nossa paróquia Com venda de comidas e bebidas E sempre teremos um ministério de música Para animar as nossas noites Serão noites bem orantes Cheias de louvores, de animação Para cantarmos a ressurreição do Senhor Cantarmos as maravilhas de Deus em nosso meio A comunidade estará reunida A comunidade estará reunida desde cedo Às seis e meia da manhã Todos os dias teremos a oração das laudes Então, já convidamos todos para participarem conosco Desde às seis e meia da manhã A adoração às 18 e a Eucaristia às 19 horas Dom Alberto Taveira estará conosco na terça-feira O pastor visitará a sua comunidade Na terça-feira da oitava da Páscoa Temos também uma procissão A procissão do ressuscitado Acontecerá no Domingo da Misericórdia No encerramento da festividade No dia 3 de abril às 18 horas Padre, como está a organização dessa festividade? É o primeiro ano que a paróquia se organiza com uma comissão Os paroquianos estão envolvidos na organização da festividade E isto é novo na paróquia Uma comissão que trabalha em prol da festividade Nós temos como coordenadores o casal Ricardo e Sheila Juntamente com toda uma equipe de casais Envolvidos na organização de nossa festividade Esta é a segunda festividade da paróquia Ano passado ela foi organizada pelo CPP Pelo Conselho de Pastoral Mas este ano temos vários casais empenhados na realização de nossa festa É importante, né? Toda a comunidade empenhada nesse momento Depois de viver a quaresma e também viver essa Semana Santa Viver Jesus ressuscitado também é algo muito importante Então nós agradecemos e lembrando que a festividade inicia no domingo A partir das 18 horas Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias O Batalhão de Polícia Ambiental da Polícia Militar Resgatou uma ave da espécie Uriassu falso Conhecida como falso gavião real Uma denúncia anônima informou que o animal estaria sendo mantido ilegalmente Em uma residência na ilha de Outeiro O animal neotropical raro tem menos de um ano de idade Ele já passou por atendimento veterinário O dono da propriedade onde a ave era mantida Vai responder a inquérito na Delegacia de Meio Ambiente O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amapá Abriu inscrições para mesários voluntários nas eleições de 2016 Tamela Almeida tem mais informações Quem quiser se candidatar precisa estar em situação regular com a justiça eleitoral E ser maior de 18 anos As inscrições seguem até o dia 30 de junho no site do TRE do Amapá Ou nas zonas eleitorais Ao todo 6.400 mesários serão chamados para atuar no pleito de 2016 Que acontece no dia 2 de outubro Para mais informações é só entrar no site do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amapá Tamela Almeida para o Nazaré Notícias E você pode fazer parte da produção do Nazaré Notícias É só enviar para nós sugestões de reportagens ou entrevistas para o WhatsApp 9 8802 3444 E assim fazer parte da produção do Nazaré Notícias Durante a Semana Santa nós cristãos revivemos os momentos de paixão, morte e ressurreição de Cristo Caroline Guimarães conversa com o padre Roberto Cavalli Sobre o significado desse período Não é isso Caroline? É isso mesmo Marcos Hoje é quarta-feira Nós estamos iniciando amanhã o Trí do Pascal Esse momento tão importante para a Igreja Católica E aqui ao meu lado está o padre Roberto Cavalli Ele que é pároco de Santa Luzia E também diretor-geral da Fundação Nazaré de Comunicação Vale muito obrigada por conversar conosco Vai nos explicar um pouquinho esse momento Amanhã iniciamos o Trí do Pascal Já é o momento de entrega realmente nossa Para viver bem esse momento Nós estamos vivendo essa Semana Santa E amanhã iniciamos mais fortemente a busca de vivenciar o mistério da nossa salvação Nós celebramos esses dias o mistério da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo Através da sua paixão, morte e ressurreição Que nos convida a vermos neste ato de amor de Deus por nós Vermos a possibilidade então de nós buscarmos a nossa salvação Por isso a importância de celebrarmos este momento De vivermos este momento para compreendermos aquilo que Deus fez por nós Na redenção do seu Filho Jesus Cristo E amanhã pela manhã, a partir das 8 horas da manhã na Catedral de Belém A única celebração que é a renovação das promessas sacerdotais E também a Missa dos Santos Olhos Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho esse momento Esta é uma missa que só acontece na Catedral pela manhã Também chamada Missa da Unidade Onde todo o clero da Arquidiocese de Belém Está ali unido ao arcebispo, nosso pastor Para vivermos com alegria este momento Então nós queremos viver este momento de renovação das promessas sacerdotais Por isso a importância do clero todo presente Então as paróquias trazem seus recipientes Para levarem os olhos que serão consagrados e abençoados nesta celebração E eu gostaria de dar só um a mais Que é, antes dessa celebração era 9 horas da manhã Este ano, então ela passa a ser 8 horas da manhã Agora no caso, se um sacerdote, por exemplo, não consegue ir até essa celebração Como que faz a renovação dos promessas? É, faz no coração, né? Na celebração à noite também, né? Que lembra a instituição do sacerdócio Mas é importante que todos participem, né? Por isso também o adiantar da hora Para que todos possam voltar depois para as suas paróquias E celebrar com o seu povo a missa da noite Esse foi um pedido, o adiantamento da celebração Foi um pedido das comunidades, né? Porque como muita gente também viaja nesse período A BR fica um pouco congestionada Então é para atender todo mundo às 8 horas da manhã na catedral E à noite também tem a Santa Ceia À noite nós celebramos a missa da Santa Ceia Lava-pés Lembramos a instituição do sacerdócio e da Eucaristia Todas as paróquias, as comunidades Celebram esta Eucaristia Dando louvores a Deus pela própria Eucaristia Que o Senhor nos concede E no final da celebração Nós temos então o traslado do Santíssimo Sacramento Onde é preparado um local chamado Capela de Reposição Onde o Santíssimo Sacramento fica ali Guardado e o povo em adoração E na sexta-feira nós temos muitas comunidades Muitas paróquias realizam a Via Sacra Nós temos a processão do encontro também Queria que o Senhor falasse um pouquinho sobre essas processões Também sobre o Sermão do Encontro e o Sermão das Sete Palavras É, na sexta-feira é um dia bem intenso Para participarmos E vermos ali na paixão do Senhor Que nós iremos viver Seja através da Via Sacra Seja através das processões Procissão do encontro Seja do Sermão das Sete Palavras São momentos que nos ajudam a compreender esta paixão Então são momentos ricos de reflexão Para que nós então possamos ver na paixão De nosso Senhor Jesus Cristo Também algo para a nossa vida Por isso que muitas vezes se faz até Nas reflexões um paralelo Com a nossa realidade E com aquilo que Jesus passou Carregando a cruz até o Calvário Esse é o único dia do ano Em que não se celebra a missa Nós vivemos essa paixão De forma muito intensa Essa celebração não é missa É chamada ação litúrgica Que nós celebramos à tarde Onde nós temos a liturgia da palavra Nós temos a adoração da cruz E depois nós temos a comunhão eucarística Mas não a missa É uma ação litúrgica Lembrando então que a ação litúrgica Ela acontece às 5 horas da tarde Na Catedral de Belém E no sábado nós temos a vigília A maior de todas A maior de todas as vigílias Onde nós temos uma bela celebração Riquíssima Uma benção do fogo A liturgia do fogo Um momento assim muito bonito Onde ali se acende o sírio pascal Jesus Cristo ressuscitado Luz do mundo Que vem nos tirar das trevas Que vem nos tirar da escruidão E vem nos dar então a alegria Da luz que vem iluminar a nossa vida Depois nós temos uma liturgia da palavra Riquíssima Desde Gênesis Nos mostrando a criação Depois passando pelo êxito Aquele povo que saía do Egito E até chegar então também a ressurreição E a vivermos a alegria do Cristo Que ressuscita para a nossa salvação Em algumas comunidades nós temos o batismo de adultos Os sacramentos da iniciação cristã Também é um momento muito rico E muito bonito de a comunidade viver A benção da água É que as perdidas sobre o povo É chamado a ser nova criatura Tem um canto que diz Banhados em Cristo Nós somos nova criatura Então é isso Que nós somos convidados a viver No sábado Lembrando a ressurreição Lembrando também que nós devemos Ressurgir como novas criaturas Agora Padre Roberto Muitas pessoas consideram o Natal Um tempo Um tempo mais importante Digamos um momento mais importante Da nossa fé Mas a Semana Santa Ela tem esse significado Muito forte Muito especial A instituição dos sacramentos O corpo e sangue de Cristo Entregue A remissão dos nossos pecados Eu queria que o Senhor Explicasse um pouquinho Essa diferenciação e essa importância No Natal nós celebramos O nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo Vamos dizer que é o início da história Mas realmente o centro da nossa fé Ela se encontra no Tríduo Pascal Porque nós celebramos então A morte e a ressurreição De nosso Senhor Jesus Cristo Que é o centro da nossa fé E que nós acreditamos Que foi o mistério da redenção Então a redenção de Jesus Pela morte e ressurreição É também a nossa redenção Para a salvação Por isso a importância Deste momento De ser bem vivido De ser bem celebrado E no domingo nós temos A celebração de Páscoa A missa de Páscoa Eu queria que o Senhor falasse Também um pouquinho desse momento É, já no domingo então Nós temos Esta celebração também Muito bonita Muito festiva Onde nós celebramos A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo Onde a comunidade se reúne Para celebrar a Eucaristia Dando louvores a Deus Pela ressurreição do seu Filho Então a comunidade se reúne E festeja Porque Cristo venceu a morte E vencendo a morte Nos dá alegria Que um dia podermos participar Da vida eterna Muito obrigada Padre Roberto Por suas informações Nós conversamos então Com o Padre Roberto Cavalli Ele que é diretor-geral Da Fundação Nazaré E também Paroco de Santa Luzia E se você aí de casa Quiser sugerir temas Para as nossas entrevistas Ou então Para as nossas reportagens Pode mandar mensagem Para o telefone Que está aí na sua tela Marcos, é com você Obrigado Caroline Obrigado Padre Roberto E você acompanha ainda Nesta edição Um aplicativo Que mostra a história Dos azulejos de Belém E a paixão de Cristo Pela arte do teatro católico Voltamos com o Nazaré Notícias Agora falando sobre memória Recentemente Um grupo de pesquisadores Do núcleo de pós-graduação Em ciência da computação Da Universidade Federal do Pará Criou um aplicativo Que conta a história Dos azulejos de Belém Uma forma diferente De contar a história da cidade A capital paraense Tem muitas heranças Dos períodos pelos quais passou E uma delas São os azulejos De origem europeia Presente nos prédios antigos Como forma de preservá-los E levar a informação Os moradores de Belém E a turistas Um grupo de pesquisadores Do núcleo de pós-graduação Em ciência da computação Da Universidade Federal do Pará Criou o aplicativo de celular Chamado Azulejar A gente participou De um edital Sobre cultura E dentro dessa proposta A nossa proposta Foi de desenvolver um aplicativo Que pudesse contar um pouco Da cultura que estava disponível Na nossa cidade E ao mesmo tempo Preservá-la E a gente foi muito motivado Por os problemas De depredação Que estavam acontecendo Na nossa cidade Nos casarões Que continham azulejos Então a gente ouviu Pessoas que estavam ligadas Ao IFAM Professores da universidade E eles apresentaram Essa problemática E a gente deu a ideia Por que não fazer um aplicativo Que permita que a população E os turistas conheçam Os azulejos Que estão na nossa cidade E ao mesmo tempo Passem a ser Um tipo de fiscal Olha, está bonito Está disponível Não está quebrado Ou então está quebrado E vamos avisar as pessoas Olha, eu quero preservar isso A ideia principal É preservar Nosso patrimônio cultural Essa é uma plataforma Que valoriza Um segmento especial Da construção Da nossa cidade Como a nossa cidade Eu sempre digo o seguinte Como a nossa cidade Está reunindo Reunindo infraestrutura De colocar Wi-Fi Não ver o peso Aqui, etc Tudo isso ajuda No uso do aplicativo Porque os aplicativos Precisam de internet E aí se a gente Nossa cidade Tem essa infraestrutura Mais aplicativos Vão aparecer Para outros propósitos Esse aplicativo É importante Para preservar A nossa história Para contar a história Para a nossa própria população E para quem quer conhecer Mais sobre ela Para os nossos turistas Quando eles vêm aqui Eles querem conhecer Eles querem saber Como foi essas construções Em que período Elas se deram Então quando eu venho Eu visito um local histórico Eu gostaria também De saber a história dele O aplicativo mostra 16 pontos em Belém Que possui a presença Dos azulejos Como este Localizado na Catedral Metropolitana Trazendo a imagem De São José Foi feito um grande estudo Para a elaboração Do conteúdo presente No aplicativo Primeiro a gente teve Dentro da nossa equipe Uma professora Voltada para o patrimônio cultural Que coletou esse conteúdo Dentre vários Não eram só 16 Teve muitos outros E no primeiro momento O que a gente fez Por que que não Dá a opção Já que as pessoas Vão a determinados lugares Tipo Estação das Docas Feliz Lusitânia De mostrar que existe Nesses locais Que as pessoas já vão Opções de conhecer Um pouco mais Da história da nossa cidade Através dos azulejos Então no primeiro momento Esses 16 Estão muito próximos Da gente Enquanto moradores Da cidade Enquanto turistas Informações sobre O contexto histórico Do lugar Dos próprios azulejos A origem Além de mostrar A localização São as opções disponíveis O azulejar Funciona por meio De três mecanismos Você pode Ter uma funcionalidade De navegador RA Que a gente chama De realidade aumentada Na qual você Posiciona o aplicativo Na direção Em que você quer Saber onde tem azulejos Então nessa direção Ele vai desenhar Um marcadorzinho Que vai indicar Para você Olha os azulejos Estão nessa direção Também tem Outra funcionalidade Que é o do mapa No mapa Você vê as ruas Geografia E ele vai marcando Para você Os pontos de interesse Onde tem Cada ponto de interesse Desse Que são os azulejos E a outra É o QR Code Que você pode ler Um marcadorzinho Se você estiver perto De um local Que tem esse QR Code Você lê E obtém as informações De esses azulejos Por exemplo A fábrica O ano de produção Que período ele veio Para cá O aplicativo é gratuito E pode ser baixado Nos smartphones Que possui o sistema Operacional Android De acordo com os desenvolvedores Há alguns projetos De expansão Uma No conteúdo E aí a gente Já estende o convite A gente já fez esse convite Mas estende o convite A entidade Tipo o IPHAN Para que elas possam Se apropriar do software Porque eles são Os mais conhecedores Do assunto A segunda possibilidade Que hoje o software Só funciona Para a plataforma Android E a gente já está Desenvolvendo Para a plataforma iOS Que são as duas As duas plataformas Que estão mais disponíveis E aí A gente podendo fazer Essa segunda expansão Da tecnologia A gente vai atender Bastantes pessoas Turistas e moradores Da nossa cidade Então essas são As duas principais Existe uma terceira E aí eu digo Que é sempre um bônus A partir agora Desse mês Já vai estar disponível Para baixar Para usar o software Você pode fazer A interação do software Por voz Uma nota de pesar Faleceu na madrugada De hoje O padre Barnabita Paulo Catel O corpo está sendo velado Na capela Da comunidade Santo Antônio Maria Zacaria No bairro de Nazaré Uma missa de corpo presente Foi celebrada Hoje pela manhã Pelo arcebispo de Belém Dom Alberto Taveira Correia E nesse período Da semana santa A programação Da catedral de Belém Fica diferenciada Carolina Guimarães Tem mais informações Amanhã Quinta-feira santa Acontece Às oito horas da manhã Na catedral de Belém A missa do Crisma Ou missa da unidade A renovação Das promessas sacerdotais E a benção Dos santos olhos É a única missa Que acontece Na arquidiocese de Belém Pela manhã Às dezoito horas Acontece a missa Da ceia do senhor Também na catedral de Belém A instituição da eucaristia E do sacerdócio E também o lava-pés Após a missa A adoração Do santíssimo sacramento Até meia-noite Na sexta-feira Acontecem duas procissões A procissão Do senhor Dos passos Que tem saída Às sete horas da manhã Da basílica de Nazaré E a procissão De Nossa Senhora das Dores Que tem saída Às oito horas da manhã Da igreja de São João Batista As duas procissões Se encontram Em frente à Igreja das Mercês Para o sermão do encontro Que este ano Será proferido Por padre Francisco de Assis E também acontece O sermão das sete palavras Na capela Do colégio Santo Antônio Que este ano Será proferido Por padre Carlos Augusto Às dezessete horas Acontece a ação litúrgica E logo após a ação O sermão Da descida do corpo De Jesus Cristo Da cruz É o primeiro sermão Que acontece na Arquidiocese E este ano Será proferido Por Dom Alberto Taveira Correia Arcebispo Metropolitano De Belém Após o sermão A procissão Do Senhor Morto No sábado A grande vigília A partir das 21 horas Também na Catedral De Belém E no domingo A missa solene Às 19 horas Também na Catedral De Belém Todos esses momentos Serão transmitidos Pela rede Nazaré De televisão Então você aí de casa Vai poder acompanhá-los Carolina Guimarães Para o Nazaré Notícias E agora você acompanha A previsão do tempo Para amanhã Na Amazônia Em São Domingos do Capim Nordeste do Pará A previsão de tempo Encoberto Com possibilidades de chuva A temperatura mínima Deve chegar aos 25 graus Com a máxima de 28 No município de Breves Também no estado do Pará A previsão A previsão é de tempo Nublado Com possibilidade De chuva fraca Durante o dia A temperatura mínima Chega aos 25 graus Com a máxima de 32 E em São Luís Capital do Maranhão O sol deve aparecer Entre nuvens Mas com possibilidades De chuva Em áreas isoladas A temperatura mínima Chega aos 25 graus Com a máxima de 32 Para refletir sobre o simbolismo Da Semana Santa Em especial para viver Esta semana Diversos grupos de teatro Das paróquias de Belém Encenam a paixão de Cristo Em vários espetáculos Realizados em diferentes bairros Da capital paraense Um desses grupos É da paróquia de São Francisco De Assis Capuchinhos Nós estamos aqui Com o grupo de teatro E dança Renascer Aqui ao meu lado O Everson Rolim Que como vocês podem ver É quem faz O papel de Jesus Cristo Na paixão de Cristo E também a Suelen Miguel Que é diretora do grupo Suelen, muito obrigada Muito obrigada também Everson Por estar aqui conosco Suelen O grupo Ele já encena Há muito tempo a paixão Por que vocês começaram? Olha Nós começamos Na verdade O grupo Ele iniciou Há 35 anos atrás Ele pertence A paróquia A comunidade Santa Isabel da Hungria Então era realizada Pelos jovens Em caminhões Então tinha Toda uma preparação E uma iniciação Com esses jovens Que ensinavam lá Depois Passado um tempo Mais ou menos Passados Os 10 anos Eles deram um tempo Nesse trabalho Nesse projeto Nós resolvemos Nos unimos Um grupo de 10 pessoas Mais ou menos Para fazer uma nova roupagem Para uma remontagem Com a paixão de Cristo Da maneira mais Contemplativa possível Então há 3 meses A gente está ensaiando Realmente de fato Diariamente Então é Funciona E como é A apresentação De vocês Quando é que acontece Essa encenação Acontece na sexta-feira Santa Dia 25 Em dois momentos Às 7 da manhã Nós temos a apresentação Da Via Sacra Que sai Da porta da igreja Da paróquia dos Capuchinos Que fica na Castelo Branco E depois nós vamos Percorrendo Encenando Todas as estações Em os trechos Dos bairros Guamá São Braz E um pequeno trecho De Terra Firme E à noite Às 19 horas Nós temos o espetáculo Completo Na quadra Da paróquia Que começa Às 19 horas Nós teremos A presença Dos cantores da terra Lucinha Bastos E o Nilson Chaves Mais uma vez Conosco Fazendo uma apresentação Lindíssima Atuando Junto conosco E Os ingressos São 5 reais E um quilo De alimento Quem quiser Pode adquirir Durante a semana Amanhã Hoje Hoje amanhã Lá na paróquia Mesmo Conosco Ok Muito obrigada Por conversar Conosco Suela E aqui o Eberson Que faz Jesus Cristo Na apresentação Eberson É uma responsabilidade Muito grande É muita responsabilidade Você fazer O papel de Cristo Fazer Todas as estações Todos os momentos Que Jesus viveu E tentar Sentir Essa passagem Essa semana Santa Você viver A semana Santa É uma responsabilidade Grande E se Eu não me entregar E sentir A paixão Quem está me olhando Não vai conseguir Também Sentir isso Não vai conseguir ver A paixão Na encenação E você sente Isso muito forte Durante a apresentação Muito Por muitos momentos E no espetáculo Eu me emociono Eu me arrepio E você sente O feedback Também das pessoas Quem está te vendo Você vê A reação Nos olhos No choro No desespero Dependendo da cena A reação Das pessoas Que estão te vendo Você vai sentindo Então você sente E quem está te olhando Sente também Vive esse momento E na Via Sacra Que acontece na sexta-feira Com a saída da Igreja Dos Capuchinhos A comunidade participa Também muito desse momento Revive com vocês Esse momento Revive E é onde A comunidade Verdadeiramente participa Nós vamos encenando Na caminhada E a comunidade Vai acompanhando E sentindo Cada estação Quando Jesus É chicoteado Eles sentem Tem pessoas Da multidão Que vão segurar O chicote Do soldado Outros querem Vem comigo Para me ajudar A carregar a cruz Quando tem um encontro Jesus encontra Com as mulheres choradeiras Tem mulheres Que vão Homens também Vão participar E choram junto E acolhem E levantam As mulheres choradeiras Do ponto que elas estão É muito emocionante Muito bem Então está aí Está feito o convite Do Everson E também da Sueli Quem quiser participar Desse momento Às sete horas da manhã Lá na Igreja Dos Capuchinhos Lá que inicia Então essa via sacra Caroline Guimarães Para o Nazaré Notícias Uma escultura De Jesus Com materiais Reciclados Está em exposição Na Igreja De São José De Quiluz Uma leitura Artística moderna Da imagem De Cristo A base do material É latão Outros fragmentos De metal Vidro E fios De cobre Foram adicionados À peça Pelo olhar Do artista Cada pedaço De material reciclado É ressignificado E se torna Uma unidade Que representa Uma forma De ver a vida A campanha Da fraternidade Que nos convida A cuidar De nossa casa comum O planeta E nos alerta Para a urgência Da manutenção Das fontes naturais Da vida E do meio ambiente Foi uma das principais Motivações Do artista Tem significado Muito amplo Por exemplo Onde há torneira Supostamente há água Então eu exerço Uma força sobre ela Abro a torneira Bebo E assim posso Matar a minha sede No caso A torneira Que se encontra Na escultura de latão Ela simboliza A compaixão De Cristo O amor de Cristo Ou seja A torneira de Cristo Já está aberta Então a água Cai constantemente E dentro da torneira Estão assim Dois fios de eletricidade Um vermelho E um azul O vermelho simboliza a morte E o azul simboliza a água O Espírito Santo Ou seja A vida após a morte E a torneira Está caindo constantemente Abonantemente O amor E a misericórdia de Deus A imagem de Jesus Já nos foi apresentada De várias formas E em diversas linguagens Propor a sustentabilidade Por meio da arte Também é uma possibilidade estética Que podemos já ter visto Em outros trabalhos Mas o rosto de Jesus Representa para os cristãos Um chamado Primeiramente Eu já tinha feito Eu tinha feito só a face E aí Já tinha feito a face Uma semana Já construída E estava na parede Da minha casa E eu olhando E eu consegui Depois de uma semana Consegui ver todo o corpo Consegui visualizar o corpo E eu me senti convidado Pela própria arte Como quem diz Me termina Me senti convidado A terminar E a construir E aí veio A questão da ideia Enfim Alguns objetos Foram acontecendo Que eu fui colocando No decorrer Da construção Mas assim De início Eu consegui ver todo o corpo E aí eu parti Realmente Para a construção Para a produção A satisfação Do artista Está na possibilidade De ver sua arte Contemplada Por muitos No caso do Apolo Ter a escultura Apreciada Por uma pessoa Em especial Seria uma realização Que possa chegar Nos olhos Do Santo Padre O Papa O Papa Francisco E eu gostaria muito Que ele pudesse olhar Com carinho Toda a escultura O que realmente Quer dizer O que realmente Me diz O que realmente Quer falar E essas foram As notícias de hoje Para dar sugestões De reportagens Envie para o nosso WhatsApp O número é 98802 3444 Se você quiser Rever nossas reportagens Acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br Ou acesse A nossa página No Facebook Informamos que Em virtudes Das transmissões Da Semana Santa O Nazaré Notícias Volta na próxima Segunda-feira Tenham todos Uma boa semana E aí Amém A Tayuar Tchau MAC ä